Então é isso aí, tá piscando, tá gravando Então é o seguinte Vamos dar um salve aí para Os irmãos aí que tem comentado o vídeo, né? Tantos que comentaram o vídeo É... No último vídeo de sol E quanto no último vídeo lá da Anelzinha 125 Então um salve para a Josenil do Moto Filmador, tamo junto Um salve pro irmãozinho aí que foi até O Mototaxi lá só pra me conhecer Um irmãozinho gente boa pra caramba Que é o Vitor Vitor, né? O nome dele, ele mora lá no Santa Rosária Ele foi lá no Mototaxi só pra me conhecer Então um salve pra você, irmão Um salve para o GF86, Moto Filmador, é nóis Um salve para a RAF125FAMOTOCA Obrigado aí, irmão Um salve para o Vezim XJ6 Um salve para o Thiago TG7001 Um salve para o Gordão Sul Um salve aí para o... Adenil Suzona Sul, Sampa Um salve para o Vezim XJ6, é nóis, irmão, tamo junto Um salve aí para Jones Motovlog Um salve para a Loki Motovlog Um salve aí para o Vitor, né? Até o canal dele que está aqui A inscrição dele no YouTube é o Vitor Dog Mito Um salve para você, meu querido Você foi lá no ZUPT lá, né, meu, para me conhecer Peço desculpas aí pelo atraso no salve Mas é que é uma correria danada Estou mexendo com os outros negócios aí também Então está muito corrido Mas obrigado aí por você ter ido aquele dia lá para me visitar No dia não deu para mim gravar Porque eu estava sem... A câmera ainda estava para dentro do capacete, né E eu não estava usando a câmera naquele dia Por causa que tinha chovido de manhã Mas muito obrigado por acompanhar meu canal, irmão Tamo junto, tá? É... Um salve para o Almeida S, que é lá de Portugal É nóis Um salve para o Digão XT225 Um salve aí para o Rogério Assunção É nóis, meu querido Um salve para o Thiago Luquezi O Thiago aí deu uma criticada aí no último vídeo Diante de um vídeo aí, né Não lembro nem qual que foi Mas é nóis, irmão Tamo junto Muito obrigado aí Peço perdão aí por alguma coisa Mas obrigado por estar comentando aí o canal Barbeiragem Poça de Calda É nóis Um salve para o Tubarão RJ, meu querido Um salve aí para o Alex Oliveira Alex, que tem um canal lá Tá montando um canal aí de carro vlog Tá fazendo os ajustes aí Né, já falei do canal dele Tá aí como parceiro do canal É nóis, tamo junto Um salve para o meu irmão Claudio Marques, né Que agradeceu o salve que eu mandei para ele Muito obrigado, meu querido Tamo junto E um salve para o Matheus da Bicinza É nóis Agora eu vou pegar o vídeo de salve, né Que eu falei para quem eu não falei o nome Para deixar nos comentários Mas aí eu vou mandar salve para todo mundo Beleza? Salve para todo mundo Se eu esqueci o nome de alguém Se eu não falei o nome de alguém Me perdoa, tá Eu estou olhando aqui na lista do YouTube, né Às vezes o YouTube dá um bug Não aparece aqui Mas, né Peço desculpas aí se eu não falei o nome Depois eu vou dar uma revisada A hora que eu editar o vídeo Eu vou colocar o nome aqui Para não esquecer de ninguém Mas se mesmo assim eu esquecer de alguém Me perdoa, tá Não é má vontade não Não é que eu quero falar o teu nome não Porque aqui a gente respeita todo mundo E agradece aí todo mundo pela presença Então vamos lá Nosso irmãozinho Michael Alves Salve para você, meu irmão É nóis Olá Manda um salve Tá salvado Um salve para Douglas Alves Esse não é viatura da polícia aqui, né Se não veio mexer no celular É fria Um salve para Márcio Motovlog Pernambuco Obrigado, meu querido É o teu canal que é show de bola Falou que o meu canal é show É nóis, meu irmão Obrigado, viu Meu canal é nota mil O seu também é Um salve para o Trovão BR Um salve para o De Paula Games Um salve aí para o meu querido Jairo BSB Né, lá de Planaltina Distrito Federal Obrigado, meu querido Salve para você Salve para o Fernando, né Rubinho da ZX6R Agora eu falei certo, né A última vez que eu mandei salve Eu dei engasgada Um salve para o JP Motovlog Um salve aí para o Marcelo da Bró 160 Tá sempre presente no canal Um salve para o meu amigo Rogério Tubista CCB É nóis pra ele, pra filha dele A menininha lá É nóis Um salve aí para o meu irmãozinho Eric O Eric O Eric e o Gabriel Os dois Eles trabalham lá no Benibara É um restaurante de comida japonesa E chinesa, né Eu não gosto, não costumo fazer propaganda não, hein Eric Né, mas como o Benibara chama aí O Itamar aí para fazer as corridas aí Principalmente no domingo à noite Eu te agradeço de coração aí E mandando aquele salve para você, beleza É nóis, irmão O Gabriel também que trabalha aí com você E para todos aí Tem um rapaz lá que faz o sushi também Eu não lembro o nome dele Mas um salve para todos aí do Benibara, beleza Um salve para o Breno Né Que eu mandei um salve para ele Ele agradeceu É nóis Um outro salve aí para o Vingador Carioca Tamo junto, irmão Um salve aí para o Serginho da PCX Tem um canal lá, né Sobre falando sobre PCX, né Ele tem uma PCX É nóis, meu querido Tamo junto Um salve para o Henrique99 Tamo junto, meu irmão Um salve para o JF Gamer Mil Tuxo Né Tem que tomar cuidado para não fazer igual o rapazinho lá do Fusquinha Placa Preta Fusquinha Placa Preta E pum Aí não, né, irmão Então tem que ficar de olho aqui no celular e na frente, né Não pode extrair muito, não Um salve para o Alex, eu já falei Hugo013, né, meu irmão Parceiro aí de muito tempo, né, Hugo Salve para você, meu querido Abriu o farol Um salve para o Thiago TG7001 Não sei se eu já falei o nome desse Já falei e falo de novo É nóis Um salve para o Ale0621 É nóis, meu querido Também de muito tempo aí Um salve para o Mavio Motovlog Um salve para o João lá de Caldas Ele te agradeceu o salve mandar outro Aqui, tem um cara que acabou de comentar aqui, ó Legal saber que tem um motofilmador aqui em posto Luiz Fernando Ferreira Bispo Salve para você, meu irmão É nóis, tamo junto Um salve para o Gordão Sul Não sei se eu já falei Beleza Então é isso aí Depois eu preciso fazer Eu vou ver se eu gravo aqui no próximo vídeo, né Eu já vou emendar com isso aqui Um salve aí para o pessoal aí Que está sempre comentando e curtindo E divulgando seus vídeos No Facebook Através do grupo Barbeiragem Posto de Caldas Então na próxima corridinha aí A gente emenda com esse vídeo aqui E já faz um salve do grupo Barbeiragem Posto de Caldas também Beleza Então é isso aí, pessoal Muito obrigado mesmo de coração Hoje eu estou feliz da vida Porque a câmera voltou para fora do capacete, irmão Olha ela aí, ó É nóis É nóis, tiozão A câmera Ah, cara Os prós e os contras, né Da câmera fora e dentro do capacete Fora do capacete É melhor para ligar, né Você já rapidinho, já papum Liga ela, coloca para gravar Dentro do capacete O forro que eu coloquei Aqui atrapalha um pouco Para você ligar Então é mais complicado Certo? Então daqui a pouco a gente volta aí Estamos continuando o vídeo aqui Né Mandar um salve aí para o pessoal do Que está sempre presente lá no Grupo do Facebook O grupo Barbeiragem Poço de Caldas Para o irmãozinho Alex Ribeiro Que é lá do canal Casal Motovlog Né Casal no YouTube É, canal no YouTube O Casal Motovlog Tá piscando? Tá Gravando, né, irmão? Se tá piscando Tá gravando Mandar um salve também para O Vanderson Oliveira Também tá sempre presente lá no No grupo Barbeiragem Poço de Caldas No Facebook Certo? Quem mais? Quem mais tá sempre presente lá? O Cristiano Ferreira Né, esse é o pessoal que gosta de compartilhar os vídeos do canal lá O canal Barbeiragem Poço de Caldas Assim como o Facebook Barbeiragem Poço de Caldas O grupo Tá liberado para quem quiser divulgar seus vídeos Mandar um salve para o irmãozinho O Fábio Canquerino É, nós Peraí Vamos virar aqui É isso aí Já virou Quem mais, pessoal? Ah, uma toca leite João Paulo Leite Salve para você, meu querido Também tá sempre divulgando os vídeos lá Doni Neves também, irmão Tamo junto Tiago Leite Né Quem mais? Tem um cara que Além dele tá sempre curtindo os vídeos lá Ele também, às vezes, compartilha Né Preciso achar o nome dele aqui Deixa eu parar aqui rapidinho Pra gente ver quem que é Então vamos lá Doni Neves, né Mandar um salve aí para Fábio Canquerino Já falei Jefferson Pereira Adriano Moreira Júnior Miranda Heraldo Filho Alesson e Sabrina Willy Alessandra Legner É nós, meu querido Tamo junto Quem mais? O Evandro Munhoz Salve para você Deixa eu ver se eu acho ele aqui É um cara que além de Ele tá sempre divulgando E mandando E compartilhando os vídeos Um salve para o Alcky MotoVlog Um salve para o Denis Pinheiro Henrique Silva Marquinhos da Hunter Tamo junto, irmão Quem mais? Um salve para o João Silva Um salve para o Matheus Antunes Um salve para o Valdo e Cristina Um salve para o Fatimoto Um salve para o Fernando Barros É nós, meu querido Um salve para o André Ribeiro de Oliveira Quem mais? Quem mais? Eu acho que tá aqui mesmo Deixa eu ver se eu acho Eu postei uma foto De uma XJ Meio maluca aqui Olha lá Aqui tem bastante gente Johnny Rodrigues Alex Soto Brito Matheus Majeste Filgueiras Um salve para Leo Silva Um salve para Linique Ribeiro Um salve para Martins MotoVlog Um salve para Luiz Gustavo Carvalho Um salve para Mauro Oliveira Um salve para O Américo Dutra Gaiga Um salve para Luizinho Figueiredo Um salve para Cristiano Guilherme Que é o Cristiano GP95 Um salve para As antigas também Um salve para André Melo Um salve para Giovanni Silva Um salve para Francisco Bandeira Um salve para André Ribeiro Dudu Miranda Irã Silva Lucas Henrique Júnior Motovlog Adriano Moreira Jonathan Félix Moisés Vicente Fernando Barros Luiz Carlos Paulo Roberto Face Um salve para Rogério Toledo Um salve para Jorge Augusto Claudino Um salve para Simeão Júnior Um salve para Josenildo João Um salve para Paulo Carvalho O DGO Motovlog Também Um salve para Denilson Francisco Um salve para O Jadson Silva Um salve para Anderson Luiz Um salve para O Cássio Barbosa Um salve para William Barbosa Um salve para O Charles Ramos Um salve para O Jefferson Pereira Um salve para O Lucas Borges Um salve para O Gustavo Rodrigues Um salve para O Hamilton Silva Um salve para O Bruno Rocha Um salve para Tiago Esverzuti Um salve para Tiago Figueiredo Um salve para Ricardinho Alves Ricardo Alves Também tem um Grupo no Face Tem um canal No Youtube Um salve para O Carlos César Que trabalha Comigo Um salve para O Eduardo Piovesão Um salve para O Gabriel Perbechop E um salve para O Leonardo Souza E Henrique Silva Genor do Grau Mandar um salve Para o Cambaleão Que é o André Ribeiro de Oliveira É nós Irmão Tamo junto Um salve para O Matheus Antunes Valda Araújo Aqui achei Um salve para O Osni José Arantes Osni José Arantes Meu querido Obrigado aí Viu Por estar sempre Comentando aí Compartilhando E curtindo Os vídeos Que aparecem Lá no grupo Do Barbeiragem Posso de Calda No Facebook E um salve Para o José Carlos Leite Que também Está sempre Curtindo E comentando Aí Curtindo E compartilhando Os vídeos Do Barbeiragem Posso de Calda No Facebook Através do Grupo No Facebook Beleza pessoal E é isso aí Pessoal Muito obrigado Por estar sempre Acompanhando aí Os vídeos Do canal Barbeiragem Posso de Calda Esse foi um salve Para a galera É o vídeo Fechando aí O vídeo De salves Né A gente mandou Um salves aí É No vídeo passado Aí o pessoal Que eu não falei O nome Deixou o comentário Lá E a gente Mandou de novo E aproveitou E mandou Para o pessoal Da galerinha Do Facebook Que participa Do grupo Barbeiragem Posso de Calda No Facebook Beleza Então é isso aí Fique com Deus Que Deus Que Deus abençoe A vida de vocês E é nóis E voltamos aí Com a roupa Para fora do capacete Tamo junto Certinho Certo Certo Tchau Tchau Tchau